Vamos ver a imagem sobre o acidente que aconteceu ali perto da Aventação Domingos. Coloca o Claudio Amar pra contar, vamos lá. Olha, esse é o local do acidente e o momento em que o socorro ainda está sendo prestado aqui às vítimas. A gente vê que ali uma vítima já está imobilizada, prestes a ser colocada na viatura. E aqui um atendimento ainda acontecendo, olha. Uma pessoa provavelmente presa às ferragens, que foi retirada nesse momento. E está recebendo ali o atendimento médico, inclusive, uma equipe médica foi acionada pra dar suporte a esse resgate. E a maca também já está posicionada ali pra que a pessoa seja colocada posteriormente na ambulância e ser encaminhada a um hospital. Aqui no local, Bombeiros, também uma ambulância da concessionária, que administra aqui o trecho. E também a Polícia Rodoviária Federal já está no local fazendo a sinalização e também colhendo já os primeiros detalhes sobre esse gravíssimo acidente. Olha, agora a vítima já sendo levada até a ambulância. E é da concessionária que vai fazer o transporte dessa vítima então até o hospital. A gente pode ver então a princípio duas vítimas aqui no local. Realmente o carro muito destruído. A gente ainda busca informações aqui no local do que teria acontecido, mas é em um retorno da rodovia que isso aconteceu. Houve essa colisão, portanto. E aqui o carro muito destruído realmente. Prova que foi realmente um choque muito forte, uma violência muito grande de impacto aqui no local. A Polícia Rodoviária que está aqui dando atendimento, inclusive, teve dificuldades para chegar ao local por conta dos veículos que ocorram o acostamento. E isso gerou um problema, inclusive, para viaturas que vinham ao local. O agente espaciário, o inspetor espaciário da Polícia Rodoviária Federal, inclusive, comentou a situação de pessoas que usam o acostamento. Tem que estar liberado para os veículos de emergência. Não tem que estar usando acostamento quando tem situação de emergência. Fica sobre a pista, nada de vir pelo acostamento. Acostamento pode ser usado nessa utilização por viaturas de socorro do bombeiro, da polícia, de quem vem socorrer. E veículo caracterizado. Não é outro veículo que vem, não. É só veículo de emergência. O pessoal fez uma força-tarefa ali para retirar o carro da pista de rolamento e, assim que isso acontecer, o trânsito será liberado. E as vítimas serão encaminhadas aos hospitais, já estão nas ambulâncias e aí passarão por uma avaliação mais detalhada no hospital. O doutor Maurício esteve aqui no local, acompanhando, fazendo atendimento a essas vítimas e dá detalhes da situação delas nesse momento. Resgate complexo, acidente de rodovia. Ela estava com a cabeça presa entre a coluna B e os bancos. Uma lesão de alta energia. Sim, uma vítima realmente estava em um estado mais grave, mas já foi de pronta atendida. A outra vítima estava no local, deambulando. As duas no mesmo veículo, uma sem cinto, por isso que ela ficou numa posição um pouco mais difícil de ser retirada do veículo. Mas as duas já retiradas e transportadas para o hospital. Olha, essa é a van envolvida no acidente com o outro automóvel. A frente realmente está bastante avaliada. Nós conversamos com o motorista, o condutor desse veículo. Ele contou o que teria acontecido. Segundo ele, a motorista do outro carro saiu do acostamento e entrou com tudo na pista de rolamento. Vinha conduzindo a van sentido Maringá a Iguatemi. Quando a senhora saiu do acostamento aqui, cruzou a pista de forma imprudente e veio a colidir, infelizmente. Ela estava aqui no acostamento? Ela estava do lado de cá. Ela estava do lado de cá da pista e ela foi cruzar o trevo. E eu vinha vindo na pista rápida, não deu tempo de parar. Bati no meio dela. Mas duas no mesmo sentido? No mesmo sentido, duas no mesmo sentido. E a senhora e a menina aqui na minha frente, se ela não abre para mim passar, o caminhão tinha passado por cima de nós dois. As duas mulheres que estavam no veículo já foram socorridas, levadas ao hospital. Uma parente delas, que mora aqui nas proximidades, informalmente falou o que teria acontecido. Elas são de Campo Mourão e estavam na casa dessa pessoa. Ela foi entrar, aí veio o carro e bateu na lateral. Ela veio visitar vocês. Ela veio visitar. Aí a minha tia estava dirigindo e a minha outra tia estava de acompanhante. Só que a minha outra tia, ela é portadora de necessidades especiais. Então, e na hora que bateu, arrebentou o cinto. E qual que é a idade dela? A minha tia. A minha tia, por causa do ponto que se derrebentou. Arrebentou o cinto. E a minha tia tem 75 que estava dirigindo e a outra 65. A minha tia tem 75.